Cidadão, resolva um conflito de forma rápida, simples e segura, sem sair de casa. Os Centros Judiciários de Solução Adequada de Conflitos e Cidadania realizam audiências de conciliação e mediação virtuais. Atendimentos nos casos, guarda dos filhos e visitas, pensão alimentícia, divórcio, brigas de vizinhos e muito mais. Você, morador de São Félix do Araguaia ou região, entre em contato pelo e-mail sfa.sejusc.jus.br Ou no telefone 6635321148 No WhatsApp 66996128325 Ou pelo site clickjudapp.tjmt.jus.br Conversando, a gente se entende. E no final, todos ganham. É mais acordo entre as partes e mais paz social.